Eu sou História, Cultura e Entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Criaturas divinas, que prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 muito desse nosso bate-papo. O Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Porto Alegre, que foi isso que vocês viram, essa maravilha de espaço, de lugar, dentro da história da nossa cidade, convida a Biblioteca Jardim das Letras, a Casa de Apoio Madriana, pra gente conversar com uma mulher divina, divina maravilhosa. Mas pra juntar as histórias da terra, nós convidamos um grande artista, que é o símbolo do Rio Grande do Sul, pra nos trazer a música da terra. Então, antes do nosso papo, eu vou receber a minha convidada, a nossa convidada, com o Renato Borghetti. Bueno, eu conheço a convite do doutor Luquez, o trabalho feito na Casa Madriana, realmente muito lindo, emocionante, de todos, de todos, é uma coisa realmente que emociona. E parabéns a todos que se dedicam. E fico muito feliz e honrado de poder fazer essa canja musical, nesse encontro, nesse bate-papo, entre a Tânia Carvalho e a Letícia Bertelski. Então, eu fico muito honrado de poder, eu e a acordeona aqui, participar, mesmo que de forma virtual e à distância. Um abraço e um bom encontro a todos. parabéns à Casa Madriana. Parabéns à Casa Madriana. Podíamos te receber melhor, não? Não, não podíamos. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Que maravilha, com essa música que eu amo. O Borghettinho entra na alma da gente, não é, Letícia? É, muito bonito. Me deu vontade de pegar meu filho e sair dançando aqui. Como a Letícia também entra na alma da gente, com as histórias que ela conta, com todos os, o que ela sabe de história do Rio Grande do Sul, o que ela nos imprime também, aquela, a nossa personalidade gaúcha, a Letícia é o supra-sumo. Ela já escreveu 30 livros, essa guria dessa idade é uma criança, sendo desses 30, 32, Letícia, né? Corrigindo, que tem mais dois aqui que eu não contei. Sendo dez deles infantis. Eu adoro os livros infantis, que são muito bem ilustrados, são verdadeiras obras de arte. E a Letícia tem tanta novidade para contar, e nós já conversamos aqui, a gente fez umas fofocas. Exatamente, coisa boa, né? A gente não se via, na verdade, a gente se viu uns pouquíssimos dias antes da gente começar a levar uma vida mais reclusa, que foi num evento do Dia da Mulher, né? Exatamente, lá na Casa de Apoio Madriana, que foi tão lindo. Onde foi mais que a gente... No União, no União, a gente estava. No União, é isso mesmo. Na Madriana também, tu foi. A Adriana foi no ano anterior que eu fui, que eu fiquei emocionada com o lugar. Impressionante o trabalho. Amaram e amaram as tuas histórias. Letícia, eu tenho aqui, eu achei, que eu adorei. Eu tenho todos os teus livros. Não couberam todos aqui do meu lado. O próximo eu vou te mandar agora. Quando chegar a semana, daqui duas semanas, eu vou mandar para ti, de frente. Os autografados, olha aqui. Que coisa mais... O Anjo e o Resto de Nós. É o primeiro livro da Letícia que o Oswaldo Montenegro foi que escreveu. É a primeira edição. É verdade. A Letícia está com uma cara de criança tão linda aqui. Uma cara linda que eu tenho até hoje. Eu tinha 24 aí. Simplesmente eu tenho o dobro hoje. Letícia, escritora, roteirista. A Letícia é tudo. E os livros dela, ela fala de um jeito tão maravilhoso. Mas também os livros dela têm, assim, 500 páginas. Uma ponte para Terembi. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem, tem... Olha, 544 páginas. Mas, gente, começamos pelo Anjo e o Resto de Nós. Que eu tenho, assim, uma paixão por esse livro. Está guardado, assim, quase que separado dos teus de frente para mim, para eu saber... Eu também gosto dele. Porque deve ter um raro caso de autor que goste do seu romance de estreia. Sim. Fala um pouco sobre ele. Ah, eu lancei esse livro em 1998, né? Com 25 anos. E foi, assim, o primeiro passo de, né? Assim, real, de movimento real de uma coisa que eu vinha há muitos anos tentando fazer, que era contar histórias e me transformar numa escritora. Com uns 20 e poucos anos, eu descobri que o que eu queria fazer era contar histórias e apostei a minha juventude nisso, né? Me dediquei para isso, larguei a faculdade, larguei o negócio que eu tinha e fiquei escrevendo que nem uma louca. Quase matei meu pai e minha mãe do coração. E tinha uma coisa de moda. É, eu tinha uma... Primeiro eu fiz arquitetura na URGS, né? E aí eu saí da faculdade de arquitetura, porque, na verdade, o que eu gostava era desenhar moda. Daí eu montei uma confecção, que eu tive durante dois anos. E foi lá na confecção, e ela já ia super bem, que eu um dia comecei a escrever. Eu estava esperando uma pessoa para fazer um acerto de vendas, a pessoa não chegava nunca. E era um tempo em que a gente não tinha computador, não tinha, assim... Tinha um rádio e uma máquina de escrever. E ia usar máquinas de costura e tal, a coisa da confecção toda. E aí a pessoa não chegava nunca, eu não tinha levado um livro e estava dando horário do Brasil, e eu falei, eu vou escrever uma história, já que eu não tenho ainda uma história para ler. E foi ali que eu comecei, pela primeira vez, a ficcionar. E eu lembro, e falo, que eu descobri, assim, a liberdade, né? Eu podia criar uma roupa, a pessoa que usava essa roupa, a casa que a pessoa morava, a rua, o mundo, eu podia subverter o tempo, eu não precisava de compasso, de orçamento, de tecido, de costureira, de máquina de costura, de lei da física, não precisava de nada, eram só palavras. E isso me fascinou, essa liberdade criativa, e eu nunca mais parei de escrever. Sim, que coisa, né? Agora, nesse período que a gente se isolou em cá, agora eu tenho saído bastante, claro, tomando todos os cuidados, mas, assim, no começo do ano, fiquei bastante em casa, essa sensação de clausura, assim, e eu falei, como é que eu vou me livrar disso? Eu vou começar um romance novo. A única coisa que eu consigo, eu tenho um espaço de liberdade, que é escrever histórias. Ai, aí, eu sei que tu acordas de madrugada para começar a escrever, é verdade, Letícia? Quando eu estou fazendo um romance, assim, bem dedicado, eu levanto bem cedo, bastante cedo para escrever, porque a vida real, mesmo que a minha profissão seja essa, ela é muito invasiva, né? Ela invade muito o teu momento criativo, e o escritor, ele precisa de muitas horas, de não fazer nada, digamos assim, olhando para a sua tela de computador, pensando, fazendo anotações. Então, eu comecei a perceber que se eu começasse antes do mundo, eu saía em vantagem. Se eu parasse de escrever às dez e meia da manhã, quando as coisas começavam a acontecer, eu já tinha garantido cinco páginas de trabalho, eu já tinha, o dia estava a ganho, não importava o que aconteceria depois da Lina. Se eu pudesse escrever a mais, melhor para mim, mas se não, já estava feio. O livro mais recente que tu lançasse, que eu adoro, essa tua foto está maravilhosa aqui, É, Karen, minha amiga, minha fotógrafa. É uma fotógrafa, mas tu é uma moça muito bonita, não deve ser muito difícil de fotografar. O Menino que Comeu uma Biblioteca. Eu amei, eu quase comi o livro. Eu também gosto tanto desse livro, O Menino que Comeu uma Biblioteca. Para mim, foi um livro que eu consegui juntar. Toda uma expertise, um estudo, que eu estudei muito a Segunda Guerra Mundial, quando eu resolvi escrever Uma Ponte para Terebin, que é a história do meu avô polonês. Então, todo esse conhecimento, eu consegui subverter e dar liberdade para ele e fazer uma fábula que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Não tem nada inverossímil, a não ser o fato de que existe um fantasma, mas os fatos históricos estão todos ali, sem ser deturpados. Mas eu, mesmo envolta na estrutura histórica, eu fiz uma fábula. Eu consegui fabular com uma coisa tão difícil quanto o assunto que foi a guerra. Que, na verdade, também é a coisa que eu acho que é por isso que a gente escreve. E é por isso que a gente ouve música, e é por isso que a gente dança, e vai ao teatro, e assiste cinema, porque a arte nos salva sempre. Prova, nesses meses todos, a gente teve essa prova mais uma vez, o que teria sido do mundo, sem a gente poder ver um filme, ligar uma playlist, ler um bom livro. Eu li muito, eu li muito, muito, muito. Me dediquei, li tudo que tu possa imaginar, até uns livros que eu tinha deixado de lado, peguei de novo para ler, li o Centauro no Jardim, do Maciris Crier, de novo, que estava fazendo 40 anos. Eu li tanto, tanto. Mas esse menino, é um menino, o menino que comeu a biblioteca, tem uma cena que é arrepiante, é cinematográfica, é a cena da morte de um dos personagens, que eu não vou dar spoiler aqui, dizer que é. É uma coisa de arrepiar, assim que eu li, parei, fechei o livro, aí depois eu li de novo, e depois eu li uma terceira vez. É uma coisa deslumbrante aquilo, como é que tu conseguisse visualizar aquilo, sua louca? Olha, assim, o primeiro personagem que eu conheci na minha vida foi o meu avô polonês, o Roi Jan Wierschow, que eu uso o nome dele em homenagem quando eu comecei a escrever. Porque ele era uma pessoa que, para mim, uma criancinha e tal, ele não era comum, ele falava polonês, ele não sabia falar português direito na casa dele, a gente vivia o calendário polonês, se jejuava na semana da Páscoa, a comida era polonesa, ele vivia numa bolha de amor à pátria dele. E ele contava, embora eu tenha morrido muito, ele tenha morrido quando eu era criança ainda, mas ele contava muito sobre esse orgulho dos poloneses, sobre essa força, assim, de não se vergar. E ele contava também que quando ele pôde finalmente voltar à aldeia onde ele vivia, que se chamava Terebin, e que era perto de Auschwitz. Aqui é o outro livro. Ele demorou muito tempo para poder fazer isso, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário, foi com os aliados, desembarcou na Normandia, dia D, aquela história toda, fez toda a campanha França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, estava na Alemanha lutando quando Hitler se matou. Mas ele não pôde atravessar a fronteira até a Polônia, porque assim que Hitler se matou, já entregaram também a Polônia para os soviéticos, e qualquer polonês que tivesse lutado com os aliados já estava começando a Guerra Fria e ia para um Gulag. Então ele ficou lá, trabalhando nas forças de paz, mais quase dois anos, também não conseguiu ir ver a família, não sabia quem estava vivo, quem estava morto, e depois então ele voltou para o Brasil e se naturalizou brasileiro e demorou oito anos esse processo. Então na verdade ele ficou sem ver a família quase 30 anos. E quando ele foi para lá, já um homem com filhos grandes, a minha mãe já era uma adolescente, ele disse que foi em busca dos amigos dele, ele tinha trazido muitos para trabalhar aqui no Brasil, e foi ver as histórias, como é que eles tinham sobrevido, e que tinha um rapaz, que era um colega dele, que tinha sobrevivido de vender os livros da biblioteca do avô no mercado negro. Então eu peguei essa história e transformei nessa fábula que tem um pé no Uruguai, tem um pé no Uruguai, porque tem uma personagem que está no Uruguai e o personagem vai terminar depois de tudo no Uruguai. E o meu avô falava uma coisa também, que quando ele chegou na casa do pai dele, o meu bisavô, e ele abriu a porta depois de 30 anos, ele disse para o filho, eu só abro essa porta porque tu lutou pela Polônia. Então esse patriotismo e essa dureza também me marcaram muito, e quando o personagem está vivendo essa cena e ele diz, não chora. E isso me lembrou um pouco essa história do meu bisavô e do meu avô. Mas e tu tendo tantas histórias magníficas da tua vida, tu só podia ser uma escritora, senão seria uma covardia tu não nos contasse. Na verdade, tu estava tudo escondido, eu que fui lá bisbilhotar. O meu avô não contava muito essas coisas, eu que achei as cartas todas escondidas. Tu encontraste as cartas? Sim, sim. Na verdade, eu sempre quis contar uma história sobre o meu avô, mas isso se tornou uma tarefa definitiva quando eu já era casada, estou separada já cinco anos, mas eu fiquei muitos anos casada com o Marcelo Pires. Eu morava em São Paulo, eu vim a Porto Alegre ajudar minha mãe na mudança, ela estava se mudando de casa, e ela tirou uma caixa de um armário, e eu falei, que caixa é essa? Era uma caixa preta, grande, e ela falou, são as coisas do teu avô. E eu falei, como é que tu nunca me mostrou? Eu peguei aquilo e abri, e ali dentro tinha um envelope de couro com 80 cartas escritas em papel de pão, com uma letrinha minúscula para economizar espaço em polonês, e a primeira datava de setembro de 45, e tinha vindo da Polônia. E eu não entendia nada, e a minha mãe também não sabia ler aquilo. Então eu peguei aquelas 80 cartas, levei comigo, e depois de um tempo fui até a sociedade polonesa que tem aqui em Porto Alegre, meu avô foi presidente, e era um homem superativo ali, bati lá e falei, vocês me ajudam a traduzir essas cartas? Eu quero saber o que está aqui, eu quero escrever um romance sobre os poloneses que estavam aqui, que foram para a guerra, o meu avô e essa turma toda. E eles, sim, te ajudamos. E aí tinha umas senhorinhas bem velhinhas, e uma disse, Letícia, vamos fazer a seguinte combinação, eu vou traduzir duas cartas por semana para ti, mas tu vai vir aqui, a gente vai marcar uma tarde, e eu vou te contextualizar, eu acho que não adianta eu te dar só a tradução, tu tem que entender como é que o polonês daquele tempo pensava, o que é que eles viveram. E eu falei, tá bom. E aí na primeira vez que eu fui buscar as cartas, ela me chamou e falou, olha, só dessa vez tu leva essa carta para casa e lê, e aí tu volta aqui depois, essa carta tu precisa ler sozinho. E eu peguei essa carta traduzida, cheguei em casa, e o João, que hoje é um homem, era um menininho pequeno, e eu falei, se eu entrar lá em casa, ele vai ficar pulando em volta de mim, eu vou ler na garagem. E eu estacionei o carro, acendi a luz do carro, e li. E essa carta foi assim, eu passei a minha vida vendo filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas nunca tinha me passado pela cabeça que a minha família, que até era católica, teria vivido aquele horror do campo de concentração, aquela coisa toda. E essa carta era uma carta do meu bisavô para o meu avô, com um apanhado, com um pequeno inventário do que tinha acontecido com cada membro da família. E tinha acontecido coisas horríveis com eles. Alguns morreram queimados vivos, campo de concentração, preso, a guerra inteira trabalhando trabalhos forçados na Alemanha, outro se engajou na resistência polonesa. Então, assim, era um panorama do que tinha acontecido com os poloneses durante o governo geral nazista, e aquilo me... Eu falei, meu Deus, não é só a história do meu avô que tem que contar, é a história de toda essa gente que viveram coisas totalmente diversas, num cadinho de horrores, assim. E aí, eu acredito que uma ponte para Terepim tem muito... É toda essa história, praticamente, ou não? É, é toda essa história até a hora que a minha mãe nasce, daí eu termino o romance. Porque eu não pretendo... Eu não quero ser Woody Allen. Quando chega a família, eu ponho o ponto final. Essa tá boa. Os Guedes, que eu também adoro os Guedes. Ah, eu também adoro. Esse livro também é inspirado na minha família. Na verdade, a minha literatura tem uma gavetinha de histórias que envolvem a família polonesa, as memórias da Polônia, da imigração, da Segunda Guerra, né? E que... Eu acho também, quando eu comecei a escrever, que tantas... A gente tem tantos escritores italianos, alemães, judeus, mas os poloneses foram a imigração mais tardia do que chegou ao Brasil e eles receberam terras muito ruins, muito pouco... Pra eles, eram terras muito diferentes das terras da Polônia. Então, eles se saíram péssimos agricultores e migraram pra Cidade Grande, vivendo de serviços terciários. Tanto que, durante um tempo, polaca era sinônimo de prostituta, porque muitas moças se prostituíam pra sobreviver. Então, os poloneses foram... As polacas têm... Eu acho que o Sklier escreveu um livro, já que eu estava falando do Sklier há pouco. O Sklier escreveu um livro sobre esse assunto. É, e tem a Polaquinha, né? Que era uma... Então, assim, elas eram mulheres bonitas, né? E elas não tinham o que fazer pra viver. Então, assim, eles eram alfaiates, mecânicos, trabalhavam em fábricas, marcineiros, prostitutas. Então, o meu avô, quando conseguiu ganhar dinheiro, ele fez uma coisa muito bonita, né? Primeiro, ele mandou todos os filhos, tinham que ter curso superior. Segundo, ele pagou o curso superior de qualquer filho de polonês que quisesse estudar. Então, no final do mês, tinha uma fila de jovens que iam no escritório dele ganhar o dinheiro da sua faculdade. Que avôzaço, hein? É, bonita essa história. Ele foi um homem que ganhou muito dinheiro, mas ele deixou isso, assim. Tanto que, por exemplo, quando eu fui escrever o livro, vários poloneses muito bem sucedidos hoje vieram me dizer que o meu avô tinha ajudado eles a estudar. Ai, que máximo! Olha, a Ed, a Graça, a Maria de Lourdes, as gurias da biblioteca, todas nos vendo, o doutor Luquezzi, que está adorando essa entrevista, maravilhosa. e uma coisa, não podemos, impossível falar com Letícia Berchovic sem falar na Casa das Sete Mulheres e eu tenho os dois, o Farol do Pampa seria o livro dois da Casa das Sete Mulheres. E tem o três, Travessia, né? Ah, sim, está aqui o Travessia. Não, não está aqui na minha prateleira, eu tenho os três, Travessia. e as capas, esse aqui é Iberê Camargo, não é? Esse é um quadro do Iberê, é. Que maravilha. Mas no ano de 2017, quando eu lancei Travessia, a gente fez toda uma roupagem nova, os livros saíram, uma trilogia toda com capa nova, feita pelo Chico Baldini, gaúcho, talentosíssimo e amado, do meu coração. Ele foi meu vizinho, agora ele mora em São Paulo. É, é. Mas aqui da São Vinácio, o amor ao Chico, adoro, adoro o Chico. Meu amigão de alma, eu adoro ele também. E o Chico foi restaurante, teve um restaurante em Porto Alegre também, né? É, o Chico é multitalentoso. Multi, multi. Letícia, eu sei que a Casa das Sete Mulheres vai se transformar numa história em quadrinhos, num musical, depois da novela, de toda a minissérie e de tudo o que aconteceu. O que mais tu acha que a Casa das Sete Mulheres vai te dar de presente? Olha, assim, o que me deixa mais feliz é ver que a história, de uma certa forma, que ela não envelhece, porque ela está sempre sendo revisitada. E eu acho que o que ela tem é isso, né? É um olhar inusitado sobre... Tolstói falou, canta a tua aldeia e cantarás o mundo, né? Então, a gente conta aqui a Revolução Farroupilha, mas isso é a história da humanidade e as guerras sempre foram vistas pelo ponto de vista masculino, né? Como se as mulheres desaparecessem nas guerras. E isso não é verdade. Na Revolução Farroupilha, mais do que em todas as guerras do Rio Grande do Sul, que viveu grávido de guerras por 200 anos, né? As mulheres tiveram um papel fundamental, porque a própria guerra era financiada pelas instâncias daqui, né? Foi uma guerra contra o Império. E essas instâncias foram comandadas por mulheres enquanto os homens estavam na guerra. Então, entrar pela porta dos fundos numa história que era uma história masculina e trazer esse olhar feminino, a presença da mulher nesse contexto bélico, assim, eu acho que isso que foi a grande ideia do livro e que permanece, né? Permanece. Por isso que eu fico tão feliz. Então, ele vai virar quadrinhos no ano que vem pela Editora Mar Aberto e vai virar um musical que já deveria ter estreado esse ano, mas o Covid, né? Protelou um pouco as coisas, mas de igual maneira estaremos todos muito mais felizes ano que vem, no teatro e tal. E vai ser... Eu acho que vai ser lindo, porque vai ser dirigido pelo Miguel Falabella, né? Que emoção. Espetáculo. Falabella é um gênio, um talento, é um gênio de uma sensibilidade rara, né, Letícia? É, eu admiro muito ele. Eu tô aqui com outro livro que eu também... Eu fiquei assim, não aqueles que eu gosto mais, que eu gosto de todos, mas... Botânia, você sempre foi em todos os meus lançamentos, isso é verdade mesmo. É verdade, todos, todos. Todos, todos. E aqui também tem outra dedicatória pra mim e pro meu marido, aqui, olha que amor. Esse aqui que eu amo, Cristal Polonês. Ai, Cristal, eu também... É, triste, mas é tão bonito também, né? É. Sabe que esse livro, ele é... Ele tem o selo de altamente recomendável para jovens da Biblioteca Nacional, então ele é super adotado nas escolas do Brasil. A gente fala muito sobre ele, eu falo muito sobre ele nas escolas, é muito trabalhado entre os alunos, assim. Fico bem feliz, sabe? Porque eu vejo que, tipo assim, a minha filhada, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? Então, eu não obrigo meus filhos a me lerem nem nada, porque já basta eles me aturarem na vida real, não vou ter que me aturar na ficção, né? Então... Mas eles te leem. Hã? Eles te leem, claro. Claro que não. Tu acha que eles me leem? Claro que não. Só quando... Agora, o meu filho... Mas tá um adulto, já tá na faculdade de cinema, então a gente até tá fazendo coisas juntos. Mas, assim, de pegar... Nunca leram um romance meu. Nunca leram. Mas eles têm muito tempo pra ler. Claro, imagina. Imagina tu ter que aturar a tua mãe o dia inteiro, ainda vai ler um livro e ser a tua mãe. Não dá, né? Eu entendo ele. Letícia, os teus títulos também, além das capas maravilhosas, os títulos dos teus livros, eu também adoro. É muito difícil eu escolher um título. Agora vai ser lançado um, que é o Amei de Paixão. Onde é que tá... Onde é que eu botei? Eu tomei nota de tanto... Ah, estrelas feitas com açúcar. Estrelas fritas com açúcar. Fritas com açúcar. É. Esse ainda não foi lançado. Esse vai entrar nas livrarias a partir da segunda quinzena de novembro e vai ter uma pré-venda na Magalu, na Magazine Luiza, que vai fazer a editora Planeta. e esse é um romance esse é um romance que eu escrevi no ano passado e inspirado numa história real, né? Inspirado numa história real, que é a história de uma mulher muito admirada chamada dona Adelina Rez. Adelina Rez, que foi a mulher que... a mulher que fundou a Duda Lina. Mas mais do que isso, ela começou um negócio durante a Segunda Guerra Mundial, ali num período em que as mulheres não saíam de dentro de casa, estavam ali no fogão cozinhando. E a história dessa mulher é muito impressionante, tá? E além de ela fazer a Duda Lina, ela teve 16 filhos. Então... 16, tá? E todos viveram, todos estão vivos e bem e felizes. E a história é a seguinte. Ela teve esse monte de filhos, tá? E ela casou, muito jovem, ela cuidava do negócio da família, que era um armazém, e assumiu esse negócio com o marido dela. E aí, o que que acontece? Ela começa a ter filhos, 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 e chega um momento em que... Como é que eu vou sustentar todos esses filhos, né? E por mais que o armazém fosse promissor e tal, ela não tem mais como pagar a escola, né? A escola das crianças. E um dia ela chega em casa e ela... E é assim, o armazém era no interior de Santa Catarina, só pra resumir. E ela viajava, ia de caminhão, tá? Todo tempo, a cada mês, pra cidade de São Paulo, onde ela fazia todas as compras do armazém, né? Ia lá pra 25 de março, tal, comprava tudo que precisava e vendia na região, era onde o lugar era abastecido, né? As pessoas se abasteciam ali. E um dia, numa dessas gestações, ela não pôde fazer essa viagem, era uma viagem de caminhão, ela ia no caminhão e trazia o caminhão carregado. Ela tava de repouso. Então ela manda o marido, o Duda, que era um poeta, um cara super do bem, mas um poeta, ela era a grande administradora da coisa. E ele vai, só que ele vai e compra coisas erradas, e compra muito tecido inútil pro armazém, porque o armazém fazia coisas de cama, mesa e banho, né? E ele compra tecidos finos que não tem utilidade nenhuma. E esses tecidos, não era como hoje que você vai lá e troca, né? Tinha que viajar uma semana de caminhão e voltar. Então ela coloca num depósito e um dia, vou ver o que eu faço com isso, e quando ela não tem como pagar a escola, ela sai um dia da escola, né? Foi chamada pra saber que não tem como pagar, né? Que a escola tá atrasada, se ela não tomar uma atitude, os filhos vão sair da escola, né? Era um colégio interno e tal, numa cidade maior, e ela chega em casa, olha aquele tecido e diz, deu, eu vou ter que fazer alguma coisa. Como ela tinha feito um curso de corte e costura, ela pega uma camisa do marido, desmolta, pega o molde, descostura toda a camisa, que ela achava que era mais bem, caía melhor e tal, e faz o molde, pega aquele tecido e começa a fazer camisas pra vender. Passa, enfim, semana inteira fazendo camisas, pra ver se ela consegue vender a mais alguma coisa pra pagar a escola. O que que acontece? Era período do Juscelino Kubitschek. Tavam abrindo uma estrada na região, e isso é ali no Vale do Itajaí. De repente, caiu um daqueles temporais do Vale do Itajaí, todos os engenheiros, os caras, os agrimensores, toda a turma do Dair tomam um banho e não tem roupa pra trocar. O que que a gente faz? Olha, o único lugar aqui que pode ter alguma coisa é o armazém da dona Adelina. Eles vão lá e compram todas as camisas. E aí ela começa a produzir mais e mais camisas e mais camisas e mais camisas. Essa mulher que tem, tá grávida, porque ela passou 21 anos grávida, tá grávida, com uns filhos no colégio, ela tira do quarto dos meninos, porque nascia tanta criança que era um quarto de guriu, os berços de manhã, monta as máquinas de costura, desmonta a noite pra montar os berços, e assim ela começa a Dudalina. Quando ela morre, em 2008, a Dudalina é a maior exportadora de camisas da América Latina, da América do Sul. E ela começa essa história porque o marido dela comprou um tecido errado. Então, é uma história muito impressionante de uma mulher que foi mãe, empreendedora, numa época em que ninguém era empreendedor, mulher, tava trocada em casa, só homem que podia, e com um marido que também tinha essa visão, tu é empreendedora. Então, ele cuidava da família e ela empreendia. Um homem que tinha essa compreensão não obrigou ela a ficar num espaço que era menor do que ela. E esse casal vive juntos até que morre, assim, apaixonados um pelo outro. É uma história muito... Eu fiquei fascinada por essa história e transformei num romance que se chama Estrelas Fritas com Açúcar. Por quê? Porque ela teve 16 filhos, naquele tempo a maioria das crianças nasciam em casa, no interior de Santa Catarina. A mãe dela vinha de Blumenau pra ajudar nos partos. E pras crianças que já tinham nascido, que ganhavam o irmão, quando chegava o irmão, ela tinha uma vara de metal que ela passava numa massa tipo bolinho de chuva e fazia... E tinha o formato de estrela e ela fazia Estrelas Fritas com Açúcar. Então, as crianças sabiam que se tinha Estrelas Fritas estava... Ia nascer um irmão, né? E nasciam vários, vários, vários. E aí, então, eu acabei escrevendo esse romance que é uma história de uma família, uma história de uma mulher impressionante. É assim, o tempo é entre costuras brasileiro. Começa a Segunda Guerra, tem a guerra e tal. E é isso. Vai ser lançado agora dia 16 de novembro. É, pela editora Planeta. E uma pergunta. Tu pôs ficção quando tu quer contar a história de alguém assim? Porque a história do Nelson Sirotsky, O Oitavo Dia, que eu adoro, adorei, adorei, adorei esse livro, é uma história linda. Não é porque é do Nelson, que é meu amigo e eu gosto tanto dele e deles, mas é uma história linda. Tu pões ficção nessas histórias reais que tu tens que contar? E como é que foi também escrever esse livro? O Oitavo Dia. Bom, o romance da Dona Adelina é uma ficção inspirada em fatos reais. Então, assim, eu contei a história do jeito que eu achei que eu tinha que contar, ficcionando, para ter uma ideia, as Mouras, sabe, as três irmãs que fazem o fio da vida, fiam o fio da vida, tecem o fio da vida, uma fia, a outra tece, a outra corta. Quando é a morte, a Cloto, agora eu não sei se é a Cloto, agora é a Cloto, lá que existe. Bom, as três Mouras que estão lá no Olimpo, num palácio de metal, fazendo a vida dos mortais, contam a história. Então, é uma ficção, eu trago até as deusas primordiais lá, as três Mouras, para contar a história. Eu brinco com isso, porque é uma história de tecido. No caso do Nelson, foi uma experiência muito diferente para mim, quando ele me convidou para fazer esse livro com ele, contar a história dele, e eu pensava, mas eu não entendo nada do mundo corporativo, eu nunca tive nem carteira de trabalho na minha vida, eu não entendo nada disso. Daí, eu sou a pessoa mais impaciente do mundo, mas para escrever, eu não sou. A única coisa, antes de eu ter uma confecção, eu também tive um período, a gente fez uma fabriqueta, eu e uma amiga minha, de biscoitos dietéticos, e ela sempre fala, eu não consigo te entender, tu tirava os biscoitos dos fornos, sempre antes tudo cru, tu não tinha paciência de assar um biscoito, mas fica um ano e meio, dois anos, escrevendo um livro. Pois é, para isso eu tenho paciência. Então, quando o Nelson me chamou, eu tive um período de ansiedade, né? Mas também, eu já tenho maturidade suficiente, né? Já são 22 anos que eu faço isso, para pensar que, na hora certa, eu ia saber o que eu tinha que fazer. Porque o Nelson, ai, como é que nós vamos contar essa história? Ai, Nelson, eu acho que a história nos ensina a contar ela, então a primeira coisa que eu preciso é que tu me conte toda a tua história. E aí, pega o Nelson, né? Aquele cara incrível, né? Com aquela alma de jornalista que conta a história do começo até o fim, com todos os nomes de cabeça, todas as datas, ele sabe tudo. E a gente acabou tendo períodos incríveis, assim. Mas, quando eu comecei a botar o livro no papel para criar uma estrutura para trabalhar com ele, eu disse, ó, eu vou fazer 50 páginas e nós vamos estruturar o livro. A partir daí, a gente vai começar a trabalhar junto, vai entender como é que eu penso em contar a história e tu vai dando as tuas ideias e a gente vai construir. Então, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, eu vou olhar para essa história real, né? Com a mesma liberdade que eu olharia se fosse uma história inventada. Sim. E, então, inclusive, botei os mortos contando parte da história, que ótimo. As cartas da Dona Rita. É. Até o Paulo Santana eu fiz, eu pensei, se ele não puxar o meu pé, o Nelson, eu fiz o Paulo Santana. Se ele não puxar o meu pé nessa noite, nada mais. Hã? Acho que ele puxou o teu pé, o Paulo Santana. Eu acordei. Morto de ciúmes. Eu pensava, eu fui dormir, o Paulo Santana, você entende que é por uma boa causa, né? Mas foi uma experiência maravilhosa escrever esse livro e eu sinto assim, não tenho visto o Nelson agora, a gente se faz tempo que a gente não se vê até por causa desse período assim, mas a gente fez até uns encontros, mas eu sinto uma falta dele porque, nossa, como foi bom, como a gente se divertiu. Tem energia muito boa, né? A gente trabalhou, olha, eu disse pra ele, tu foi a primeira pessoa que me fez ficar sentada 12 horas numa mesa, nós ficamos 12 horas um dia assim, não levantamos nem pra almoçar. E ainda conseguimos sair e comer um sushi, eu disse, a gente se deu bem mesmo, né? Porque depois de 12 horas a gente vai juntos num sushi. E muito divertido trabalhar com ele, foi muito bom, muito. agora no dia 30 de outubro, daqui a dois dias, portanto, começaria a nossa Feira do Livro. Começaria não, vai começar. Vai começar. Até 15 de novembro. Feira do Livro, quando eu me lembro, acho que desde a primeira Feira do Livro, de caminhar, do cheiro da pipoca, dos amigos, do tatata, daquele velho safado que nos deixou, dos autógrafos, das filas, meu Deus, me dava um aperto no coração, acho que eu fiquei deprimida esses últimos dias, pensando que a gente não vai ter uma Feira do Livro. Como aquelas. Como aquelas, é, vamos ter de uma outra maneira, de um outro jeito, vai ter muitas palestras, uma pessoa que eu adoro, que a, como é a Moreno, a... Bom, daqui a pouco eu me lembro. Eu sei que vai ter muita... A Isabel Allende vai abrir a Feira, né? Exatamente. E aí, como é que tu tá vendo tudo isso? Como é que tu tá encarando, tu com os teus filhos, a escola dos guris, a tua vida, tu dá aulas? Como é que foram esses meses tão terríveis? Bom, assim, dizer que foram um mar de rosas, não, foi um ano difícil, um ano difícil pra quem trabalha com isso, né? Eu dou muita palestra, viajo muito, mas assim, olha, claro que tem dias que eu vou lá, tranco a porta, dou uma chorada e volto, mas quando eu penso assim no meu avô, tá? O meu avô, que é uma pessoa que eu uso como um parâmetro na minha vida, penso, tem um quadro enorme dele aqui, um retrato gigante, tô vendo aqui, ele viveu a Primeira Guerra, a Revolução Russa, a gripe espanhola e a Segunda Guerra. E foi um homem feliz? Foi um homem realizado, morreu, teve os filhos que tinha, teve não sei quantas mulheres, amou, ganhou dinheiro, ajudou pessoas, sofreu, sofreu, viu horror, viu horror, perdeu a família? Perdeu, mas viveu a vida. E eu acho assim, eu acho que a gente se ficar alegre é uma coragem, né? Então, às vezes eu fico triste, mas daí eu já dou um jeito de ficar alegre de novo, entendeu? Porque é muito mais fácil ser triste. Pra ser triste, a gente não precisa de motivos grandes, né? Então, assim, é ruim, é difícil, é, mas azar, vamos lá, daqui a pouco passa, entendeu? É isso, é isso que eu penso. Eu acho que... Entre mortos e felizes vão salvar o que dá e bola pra frente, com coragem. Quem tem bom humor se salva de qualquer uma, tu não acha? É, eu acho que assim, se a gente não tem o ideal, vamos ficar com o possível. É o que podemos agora? Melhor que não ter, né? Exatamente, exatamente, Letícia. Assim, eu fui patrona da feira do livro de Bento Gonçalves, que terminou no domingo passado, foram duas semanas. Bento Gonçalves tem um caso excepcional que o prefeito é o secretário de saúde, porque ele também é médico, né? Então, ele sempre, ele até foi um cara que se posicionou muito pra manter a cidade aberta, tal, e ele foi, se não a primeira, uma das primeiras cidades a voltar às aulas e já voltou há mais de um mês a escola lá, tal, e ele mesmo me contou que um mês inteiro de aula não teve um caso de contaminação dentro das escolas e ele então montou um esquema pra Feira do Livro Acontecer, não reunindo todo mundo, mas reunindo as turmas nos colégios com telões, assim, né? Então, com pequeninhos grupos, tal, e as crianças que ainda não estavam em casa, que não foram aula, que estavam em casa, recebiam um link de acesso. E a gente fez os eventos na Feira e teve eventos que eu falei que tinha 540 crianças participando. Então, não foi presencial? Não, mas aconteceu. Pra elas, não vai fazer tanta diferença, o problema é não acontecer. Elas ficarem em casa lá olhando desenho ou sei lá o quê. Não, elas participaram, elas receberam coisas novas, elas saíram melhores daquilo. Então, graças a Deus, a gente pode, hoje em dia, ter essa estrutura tecnológica que vai permanecer, vai ficar do nosso lado daqui pra frente. Hoje em dia, a turma, a minha turma de escrita de romance, eu tenho aluno em Nova Iorque. Porque antes, todo mundo que estava na turma tinha que morar em Porto Alegre, ou se sujeitar, vinha uma vez por semana. Não, a gente agregou coisas. E as alunas que vinham de São Paulo pra assistir toda a aula? Sim, eu tive alunas que vinham de São Paulo, mas cansa, né? Tu tem que ter... Agora, então isso vai ficar, a gente vai agora ter aula presencial, mas ligado no Zoom lá e a turma vai estar assistindo de onde quiser. Então, é ruim, é horrível, é difícil, é difícil, chorei, chorei, mas fui lá e fiz uma tatuagem de uma asa na minha perna, que agora não tem como mostrar aqui sem fazer um movimento de yoga, sabe? Mas assim, é isso, cada um que acha suas asas. Claro. Eu tenho a minha, graças a Deus, que é escrever. Eu também tenho as minhas, às vezes, a asa fica, parece que fica presa nas costas, daqui a pouco, quando tu vê, ela vai surgindo. As pessoas estão mandando mil perguntas. Epa! Leonardo, querida, eu não vi a anterior, aliás, eu não tive tempo. Eu vou colocar na boca, coitada? Leonardo Guimarães diz, o livro, quando é baseado numa história real, até que ponto o autor pode inventar? Existe o limite da licença poética? Leonardo, eu acho que talvez a Letícia já tenha respondido essa história, né? Ah, eu acho assim, depende também o quão perto a história está de ti, tá? Porque, na verdade, Aristóteles falava, cabe ao historiador contar o que aconteceu, e ao poeta o que poderia ter acontecido, né? Então, a história também, a história falando a história, né? Não as histórias que a gente conta, mas assim, o olhar histórico, ele também é uma versão dos fatos, né? Ele também foi feito por um ser humano que estava lá e estudou aquilo, tanto que a história é frequentemente revista pelos historiadores, né? Mudam-se opiniões e mudam-se pontos de vista de uma maneira radical, às vezes, como a Guerra do Paraguai. Então, a primeira coisa que eu acho é que o romancista tem que olhar, as coisas por um viés inusitado, é para isso que se escreve, para ajudar o leitor a olhar as coisas de uma maneira que ele não olharia, né? Isso é criar empatia, é levar o leitor a ser o que ele não é, e exercitando ser outros, ser melhor com os outros, né? É por isso que uma sociedade que lê é uma sociedade melhor do que uma sociedade que não lê, né? É mais culpa? É, mas assim, é mais empática. Eu não estou grávida, mas se eu estivesse grávida, eu gostaria muito de poder estacionar o meu carro na vaga de gestante, né? Apesar de eu estar correndo aqui para pegar ali, não sei o que, na padaria, eu não vou pôr o meu carro na vaga de gestante. Então, o exercício empático, a literatura nos traz. O limite, tá? Para mim, ele é mais interno do que externo, que é ter coerência interna à história que eu vou contar. Se eu deturpar alguma coisa, tem que ter uma lógica interna para que eu faça isso. Sim. A Eliane está perguntando, Eliane e Cristina, Renata, se tu pudesse botar as outras perguntas que eu não fiz, porque a Letícia não fica quieta para eu perguntar. Ah, agora não falo nada. Letícia, ídala, ela botou. Eu acho que eu vou lá. Beijo, Eliane. A Eliane fez uma máscara, agora para usar, com a capa do meu romance Travessia. Ai, fiquei tão emocionada. Máximo, que máximo. Neuza, Neuza Lerrugar, escrever é liberar a alma para os outros, ela diz. Olha, eu vou dizer uma coisa, tá? A primeira coisa que me faz escrever é eu mesma, tá? É um processo egoísta, de busca de liberdade e de felicidade. Eu escrevo, quando eu dou oficinas, eu palestro, eu sempre falo de um poema da Vissuaba Chimborska, Nobel polonesa, que ela fala o seguinte, se chama A Alegria da Escrita. E a última frase é A Vingança da Mão Mortal. Então, na literatura, eu me vingo, eu sou Deus. E ali, tudo de ruim que está acontecendo, então sobreviveu ao Covid, como? Fazendo um romance sobre o Giuseppe Garibaldi, que quando sobrevive a morte, da Anitta e tal, e sai do exílio, vai lá unificar a Itália, não para de viajar. E a coisa mais engraçada é que quando eu comecei a estudar, eu sempre quis fazer esse romance, e está andando, né? E eu comecei agora, nesse período de isolamento, lá em abril, a primeira coisa que o Garibaldi faz é ir trabalhar na pandemia do cólera, porque o cólera morbo foi a pandemia que aconteceu antes da gripe espanhola, né? E fez o mesmo, o movimento do Covid vem da Ásia, Europa, bereré, bereré, América do Sul. Só que levou 16 anos, né? Porque a gente não tinha essa circulação intensa pelo globo que tem hoje. E o Garibaldi vai lá trabalhar num hospital, em Gênova, cuidando das pessoas com cólera, e trabalha lá como voluntário, não pega cólera, sobrevive, vai fazer lá tudo que ele fez, que não foi pouca coisa. Então, assim, acha as suas asas, né? Para mim, é minhas asas. E aí eu fico muito feliz que acabam sendo as asas de outras pessoas também, né? A Lime de Melo Pires diz que o Anjo e o Resto de Nós é um dos livros da vida dela. Ai, obrigada. Sabe que, para mim também, né? Porque a literatura me trouxe todas as coisas boas da minha vida. E eu casei por causa desse livro, né? Não sou mais casada, mas o Marcelo é muito importante na minha vida, e tenho dois filhos com ele. Então... Eu tenho um livrinho que eu não peguei, que pena, um livrinho. Ah, dos e-mails, é verdade. Então, esse livro é muito importante para mim. Quando eu comecei a querer publicar, as pessoas diziam, mas tu é muito jovem, é muito jovem. E daí eu pensei, é, mas um dia, se eu demorar muito, eu vou ser muito velha. Ou seja, para não fazer, sempre tem, sempre tem algum motivo, né? A gente tem que fazer. Bom, a casa que me ajudou na hora que mais precisei, essa casa é uma bênção. Ah, que amor! Cristina Ricardo! É da casa madriana que ela está falando. Cristina, a gente ama a casa madriana. Pá, que... Tu não pode imaginar. E eu acho que uma coisa tão linda que aconteceu foi eu ter encontrado uma gente tão maravilhosa também e conseguir realizar o meu sonho, que era fazer uma biblioteca, mesmo que pequena, nem é tão pequena assim, né? Nem é pequena, é grande e linda e bem provida. Muito linda, amiga. Filha! Eu fui assim, é uma felicidade que eu tenho e o Luquezi que apoiou e as pessoas todas que também me... Meu Deus, as gurias que são maravilhosas, que tu conhece, são as Lubisco, a Ede, a Graça, a Lubisco Leães, a Delurdes, uma gente tão maravilhosa que ama os livros e nós estamos tentando incentivar as pessoas para ler, para ler cada vez mais, para ter curiosidade da leitura, porque eu acho que a leitura é algo que eu li tanto, tanto, tanto... E me diz um lugar melhor para ter uma biblioteca do que numa casa como a Casa Madriana, né? Quando tu pode sair um pouquinho dos teus problemas, né? e viver outras vidas para tu... A literatura é isso, é tu não viver só a tua vida, né? Tinha que ter uma farmácia literária, né? É a coisa mais linda que seria é uma farmácia literária, né? Eu olho, eu estou com uma pequena, assim, com uma angústia, que livro que tu acha? O que é mais importante para o escritor, a forma ou o conteúdo, Leonardo Guimarães? Existe uma forma específica para cada tipo de texto? Leonardo, eu vou te falar uma coisa, eu acho que se perguntar isso para dez escritores, cada um vai dar uma resposta, tá? Para mim, a história, ou seja, o conteúdo, me ensina a forma, tá? Se eu observar a história, eu vou encontrar a maneira de contar ela. A história sempre traz os elementos, né? Então, assim, como eu peguei, vocês, quem lê lá, Estrelas Fritas com Açúcar, vai ver que as mouras estão contando a história, né? Por quê? Porque era uma história, era uma coisa de uma gente que vivia no meio de tecidos. Então, aquelas mulheres onde a metáfora da vida é o fio, foram as narradoras que eu escolhi. Então, ao encontrar essas narradoras, eu começo a criar uma estrutura narrativa. Então, para mim, as histórias que me ensinam a encontrar a forma de contar, não existe nem certo, nem errado, existe o que as pessoas gostam, o que fica, né? O que toca as pessoas. Para mim, um romance é que nem um jogo de tabuleiro, né? Tu pega o leitor, avança três casas, agora você casou, agora você está preso. O leitor vai fazer o que você manda, né? E, portanto, então você tem que fazer o leitor fazer essa travessia de maneira clara. Isso é importante, né? Para o leitor saber onde ele está. Então, com os meus alunos, eu sempre tento mostrar. Gente, vocês estão levando o leitor por uma aventura. É um passeio, né? Pode ser, tem profundezas e tem constelações, mas o que a gente falar é o que o leitor vai imaginar. Então, a gente só precisa ter o cuidado de quando escreve, não perder esse olhar de leitor que está aqui do lado da gente, né? Isso é importante. e será que as pessoas aprendem a gostar de literatura? Eu acho o seguinte, tá? As pessoas gostam de ler quando elas podem ler o que elas gostam, né? E a gente, isso é uma crítica que eu faço constantemente em todas as escolas, em todos os eventos que eu vou, que é o seguinte, pega uma criança e dá um livro para ela. Não importa a criança mais tecnológica. As crianças amam livros, amam livros, né? Amam, amam, amam. Pega as crianças e leva lá na biblioteca, hora do conto. Quem é que não quer ir? Todas querem ir, né? Então, a relação com a literatura é prazer, também é diversão, sabe? Quem é que está afim de comer um bife de fígado às três da tarde na beira da praia? Vem, você vai ter que comer um bife de fígado. Não quero, entendeu? Agora, se tu nunca comer nada e só comer bife de fígado, vai achar que comer é ruim, né? Então, o que acontece? As crianças que conhecem primeiros livros como Um Prazer, como escolhe o livrinho que você quer levar para casa hoje, daí a criança leva, trife feliz, lê o livro, volta. E um dia, a professora diz, agora quem escolhe o livrinho sou eu. Quando o livrinho tu gosta, tudo bem. E quando tu não gosta? E se ninguém lê em volta de ti, que é o caso de muitas famílias brasileiras? O único livro que a criança vai ler é o livro indicado pela escola. Dos oito, dos nove, aos quinze anos, o gosto dele se afasta absurdamente das ofertas que as escolas têm que fazer, né? Para chegar lá no vestibular e não sei o que lá. Então, lê passa a ser uma coisa chata. Por quê? Porque ninguém está afim, ou muito pouca gente está afim de passar o seu sábado fazendo questões de química. Só quem ama química, e quem ama química é uma parcela pequena da população. quando a literatura passa a ser uma matéria escolar e não um prazer, não uma aventura, ela fica chota. Agora, às vezes, a Lini, está dizendo, empatia é uma das grandes lições da literatura. Tem alguns livros que tu começa a ler e tu parece que trava, tu tranca, tu não consegue, aí tu vai mais uma praja, e tu diz, não, peraí, será que eu não? Aí tu tem que largar, porque aí não acontece. Tem que largar. Claro. Eu tenho uma pena horrível de largar, eu sempre deixo ele ali, quem sabe, eu volto, me aguarde, me aguarde aí. Mas tem uns livros muito chatos, que é impossível se ler. Às vezes o livro não é pra gente, né? E às vezes tu não gosta de um livro e aí cinco anos depois tu ama o livro. O livro está todo ali, quem mudou foi tu. Exatamente. Tem outro jeito de ler. É que nem como nós falamos lá no começo do nosso papo, ler Machado de Assis quando tu é criança, ou essa de Queiroz, ou a Moreninha, lembra que mandava a gente ler a Moreninha no colégio? No entanto, eu encanto, é uma graça de livro quando tu lês depois de adulta. Renata Chapuz de Oliveira, gostei muito do menino que comeu uma biblioteca. Aliás, ler os livros que a Letícia escreve é um prazer. Ai, muito obrigada. Pra mim, sempre fico até meio envergonhada, sabe, que as pessoas... gostam de ler meus livros, fico lá me divertindo, mas eu fico assim. Letícia, a Renata não está me dando sinal nenhum, eu fico apavorada, que já são quase oito horas, nos avisa, porque a gente tem muito assunto e nós não paramos de falar. Renata, a Renata e o Maicon, dois colegas queridíssimos, que estão lá no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, que são gente de primeira categoria. Tu conhece o Centro Histórico ali, que tem um museu? Sim, claro, sim, conheço. É lindo. É verdade. Todo aquele complexo... Aquele complexo, é, é muito legal. É aquele museu, um café divino, é um lugar muito legal, não só pra quem... É, o teatro, tudo ali, O teatro é lindo, é lindo. Há pouco eu estava vendo as imagens do teatro que o Maicon estava lá. Letícia, o que tu achas mais importante pra dizer pras pessoas, pra passar num livro? Porque tem gente que escreve ensaios ou outras coisas que põem, assim, o que está acontecendo sobre política, sobre etc. Não é a tua praia fazer isso? Eu sou uma romancista, tá? Eu acho que tu nunca pode ser didático na ficção, na literatura, né? A literatura faz mais perguntas do que dá respostas. Todos os romancistas que levantaram uma bandeira, né, quando fizeram um romance, esses romances são os piores romances deles, né? A literatura é uma experiência, é uma experiência pessoal. Muitas vezes vieram até mim leitores e fizeram comentários sobre meus livros que nem tinham me passado pela cabeça, mas eram totalmente pertinentes, né? Então é por isso que eu discordo de prova, de literatura, sabe? Quer ver um jeito do aluno, como é que... Então faz um seminário, mas prova de literatura é muito simplista para a arte, né? A arte não é... A arte não é a ciência exata. Pronto, acabou? Eu quero que tu contes a história do teu filho que me caiu numa prova que ele passou a vida junto contigo, Itabazara, vendo as histórias todas da Casa das Sete Mulheres. Ah, não, enfim. O tempo... Na verdade, o Jaime Monjardim, que fez, que dirigiu a Casa das Sete Mulheres, com quem eu faço várias coisas e virou um dos amigos da minha vida, assim, me chamou, há muitos anos atrás, para adaptar o Continente, o primeiro volume do Tempo e o Vento para o cinema, né? E isso foi, imagino, o medo, né? De fazer isso, né? E aí, então, a gente... Esse processo inteiro, desde o convite até estrear na tela do cinema, foram quase oito anos. E o João, meu filho mais velho, estava sempre no meio, né? Filho, vem, vamos para cá, vai para lá e vamos lá, vamos ver o filme ser rodado, bom, bom, bom. Bom, hoje ele faz cinema, coisa mais querida. E aí, ele teve que ler o livro na escola, né? O Continente. E toda... Quem tem filho, adolescente, sabe, eles calculam, vê quantas páginas têm, o tempo que eles têm para ler, dividem, ah, estão dez páginas por dia, eu chego na prova sabendo. E ele pegou o Continente para ler, né? E, mamãe, eu vou ler dez páginas por dia que no dia da prova eu estou bem. E aí, no primeiro dia, eu estava lá escrevendo, ele falou, ela falou, mãe, eu tinha que ler dez páginas, li 40, que livro bom. Eu falei, é maravilhoso, tu vai morrer de amor por esse livro. E ele amou, né? Quem não vai amar? Capitão Rodrigo, Pedro Missioneiro, Ana Terra, que, né, fabuloso. E aí, ele foi fazer a prova, né? Ele amou o livro. E tirou nota ruim, porque as interpretações dele não eram as da professora. Então, isso eu acho, assim, lastimável, porque a gente está desestimulando a leitura. Ninguém lê para ganhar nota. A gente lê para a gente, né? Lê para ser uma pessoa melhor, lê para sair da nossa vida, lê para entender os outros, lê para fazer uma viagem quando não pode viajar, lê para chorar de amor, lê para viver outras experiências. A experiência humana é que costura a ficção e o pessoal. Um personagem gaúcho que eu convivi durante alguns anos, fiz uma peça de teatro dele, o Sérgio Jockmann. O Sérgio Jockmann nunca viajou na vida. E ele, assim, tu falava em praga, ele te dava uma lição sobre praga. Eu tipo, mas tu foste a praga? Não, não fui, eu aprendi nos livros. Porque a gente aprende tudo nos livros, né, Letícia? Tudo? A gente aprende tudo nos livros. Eu posso dar uma aula de história sobre o século XIX só seguindo o Giuseppe Garibaldi na minha extensíssima bibliografia que eu já li sobre ele. A gente aprende tudo nos livros, inclusive aprende outros idiomas, né? O Érico mesmo aprendeu, acho que, sete idiomas sozinho nos livros. Livros, é verdade. A Cíntia de Franceschi está dizendo que adora a escrita da Letícia. Já estou louca por esse livro novo. Eu adorei. Estrela com açúcar. Sim, todos os livros da Letícia são maravilhosos. Letícia, eu acho que nós vamos encerrando. Leonardo, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Existe boa e má ideia ou toda ideia é aproveitável? Olha, Leonardo, assim, a melhor das histórias mal contada fica ruim, né? Então, como é que tu vai contar uma história? Eu tenho oficina de romance e às vezes meus alunos têm ideias incríveis e aí a execução da ideia mata a ideia, né? Então, isso é a grande, é o grande jogo de xadrez de escrever, de fazer roteiro de cinema, né? É lidar com isso, assim, a gente tem que estar ali para fazer a ideia viver e não para, para, né, mumificar a ideia. Então, para mim, depende de como é que você, às vezes, uma ideia que parece tão simples. Tem romances que são sobre nada, praticamente, né? Uma situação, e aí aquilo é um deslumbre. Então, acho que não tem nem boa, nem má ideia. O romance bem-sucedido é uma mistura de contar bem, na verdade, é contar bem a ideia que a gente escolheu contar. Então, minha sugestão é que leiam, leiam os livros todos, qualquer um escolha um livro da Letícia. Ah, metade das obras a gente não falou, porque não cabia tudo aqui na minha mesa. Eu tenho uma brasileira ali só, olha, inteira dos livros da Letícia. Graças a Deus, a gente pode fazer outra daqui uns dias. Escritoras gaúchas, Marta, Lia, Cíntia, todo mundo, as escritoras, a minha biblioteca é feita de um jeito bem maluco, as bibliotecárias, minhas amigas, quer dizer, mas a biblioteca é tua, tu bota os livros onde tu quiseres, não é? Ah, muito bem, coisa boa. O que fazer para encerrar um papo tão bom como este? Ai, gente, assistam aí os eventos virtuais, os encontros da Feira do Livro de Porto Alegre, a gente não vai estar juntos, mas vão ter coisas incríveis, Isabel Allende vai abrir a feira, uma escritora que tem romances admiráveis, assim, eu recentemente fiz um texto de apresentação de uma caixa da Isabel Allende que está saindo agora pela Bertrand, que é uma das minhas editoras, e a Isabel fala coisas incríveis, né? ela fala que a literatura salvou ela em todos os momentos difíceis da vida dela, né? Então, pode salvar a todos nós, assistam, ela é uma mulher incrível, uma mulher que realmente passou situações bem difíceis na vida e está aí, né? Contando histórias para as pessoas. Rosa Monteira, outra também, que veio. Rosa Monteira, uma deusa também, adoro, adoro também. Há pouco li um livro dela, aquela mistura Madame Curie e a Deuteronômica. sim, da Curie e a história dela. Ela fala assim, o que me salva é o bicho que existe em mim, porque eu sou fadada a ser alegre, não importa a tragédia que aconteça. Então, eu gosto muito dessa mulher também, acho ela incrível. Rosa Monteira. Olha, tem muita gente boa escrevendo maravilhas e eu indico a todo mundo, leia um livro. Leia, pegue um livro e leia. É verdade. Querida, nós te homenageamos e ele nos homenageia também com a presença dele, o Borgetinho, que é o Márcio. Então, nós vamos encerrar esse nosso papo com a música do Borgetinho, te desejando. Não cumprimentem de cotovelo que é tão feio. Faça um cumprimento assim, que é mais bonito. Eu concordo. Eu também acho, ou assim, com as mãozinhas. Mas não cumprimentem de cotovelo, que é a coisa mais feia, mais grossa, mais mal educada que eu já vi na minha vida. Mais dura também, né? Não precisa abraçar. É tão mais bonito, não? Sim, só um pouquinho, sei lá, abano, beijo, mas não faça de cotovelo, não chegue de cotovelo para perto de mim que eu saio voando. Letícia, um beijo, muito obrigada. Um beijo, Tânia, querida. Adoro fazer. A Santa Casa. Ah, contigo, adoro, Adoro. A Casa de Apoio, uma Adriana da Biblioteca Jardim das Letras, que é o máximo da minha vida. Eu queria te dedicar, queríamos todas, todos, te dedicar mais um Borgatinho, agradecer para o Borgatinho que fez essa canja, como ele disse, maravilhosa. Beijo para todo mundo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Borgatinho. Abraço a todos da Casa Madriana. Obrigada, pessoal. Obrigado.